Esse carro, ele tá muito tempo sem aparecer no canal E com ele, vamos passar por alvos flutuantes E também por rampa totalmente invisível E pela primeira vez, um slide caindo pedras do céu E antes dessa corrida começar, eu tenho um recadinho pra vocês E aí pessoal, vocês estão bem? É, calma lá, vocês não estão me vendo? Não! Como assim? Ah, tá certo Pra eu aparecer, você precisa fazer um negocinho É, que bom que você já sabe, né? Eu tava aqui esse tempo todo, tomando a minha água Vocês que estão ficando cegos E aí família? Olha, vamos lá Porque a gente tá com o peiote Olha esse carro aqui, gente Ele é empinado Ele tem uma... Como que é o nome, galera? Como que eu posso dizer pra vocês? Esse carro aqui... Ai! Nossa, um buraco de meteoro Buguei 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 Não, vai, vai, Lipão Vai, Lipão Vai, 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 vai Errou! Ah, mano Foi um pouquinho mais torto pro lado Clã Eu acho que eu falei errado pra vocês, viu? É um tiro-alvo de meteoro De metrô Não é meteoro É metrô Caraca, velho O negócio aqui é tortão, velho Olha como que é torto E quase que eu passei em uma tentativa Quase Agora vai dar boa Ai! Nossa, boa! Será que tem como deixar conversivo esse carro? Não tem, né? Queria abrir o tetinho dele Olha, galera É um carro que... Um carro com a... Ele já vem empinado de fábrica, né? Cara, jumps calculados Olha... Caraca Caraca, velho Passei num círculo de fogo Mano, tem que ser muito bom, velho Tem que ter o papel E a caneta na mão, velho Pra dar certo isso aqui Não, cara Até outra vez tem um buraco Que a gente bate no meio É, agora mais uma tentativa Ah, nice, meu guri É os guri, mano É os guri, é os guri, mano Aqui em Curitiba a galera fala muito É os piá Vou começar a falar É os piá, mano E você que tá me assistindo aí? De qual cidade você é? Fala pra mim De qual cidade você tá falando? Ou melhor De qual cidade você está assistindo? O vídeo do FAP O FAP aqui de Curitiba E sim, galera É Eu Vou encontrar vocês em São Paulo, né? Galera de São Paulo Eu falei que ia ser agora em outubro Mas mudou a data Ainda bem que eu não dei uma data concreta, né? Ficou agora pra novembro, pessoal Mas eu vou avisar vocês Eu estou Essa semana pegando aí As informações certinhas Aí assim que eu tiver Já vou lançar as artes Tudo pra vocês aí Pra gente conseguir Se encontrar, né? Eu queria ir Mano Ir pra todas as cidades do Brasil Um dia, mano Encontrar vocês Já pensou a gente fazer um tour Por todo o Brasil Pra encontrar vocês, mano? Pra jogar um GTA? Nossa, ia ser fantástico Imagina Um show do FAP Jogando GTA Ó Acabei de pensar nessa ideia Insana Ó Uh É uma rampa invisível? Tá, tudo bem A gente passa nesse buraco aqui E daí agora a gente passa numa rampa invisível Ó Se liga Rampa invisível Ai Ah, agora em Brasil Nossa, caraca, mano Eu pensei que ia dar ruim Mano, eu já tava até chorando em alemão aqui, mano Não, ó Chorando em japonês, né? Cara do céu Olha isso daqui, gente Mano, tá chovendo pedra, velho Pedra do céu Ah, mano Será que a moto não vai dar uma tropeçada? A moto? Cara, isso daqui é bizarro, mano Chovendo pedra do céu Gente, e aqui tem mais, ó Nó Buguei Mano Eu buguei mesmo com isso daqui, viu? E aquela parte Ai, caraca Aquele salto que eu lancei, gente Pera, que salto complicado aquilo, viu? Aquele carro lá que é o peiote Nossa, o papo é que tem a manha, né? É os guris, mano É os piá Vamos lá, velho Agora é pra próxima etapa Ah, mano O MC Lovezinho tá lá, ó Mano Tinha uma mensagem subliminar Nesse papel que vocês viram aqui na minha cadeira, né? Tinha uma mensagem subliminar Não sei se vocês aí leram, né? Mas diz muito a respeito do que vocês estão vendo aqui O Lovezinho tá lá, ó Em primeirão, ó O Lovezinho é o famoso testador, né, mano? Ele paga uma plata Uma plata Pro criador pra jogar a corrida antes, mano Certeza Né, my friends? E aí? Cara, tem uma sequência de jumps ali Espero que essa sequência seja muito difícil Pousei, pousei, pousei Pousei, pousei É, gente, essa sequência aqui vai ser muito complexa Olha Ó, escadinha de madeira Vocês estão vendo que as madeiras estão aparecendo ali, né, gente? Elas são mods Essas madeiras aqui, ó Ai Ai, caramba Agora eu tenho que pular ali, ó Ai, caraca Nossa, eu vou ter que ir rápido, né? Rápido pra chegar na rampa Aqui, ó Aí, deu boa, ó A gente só tinha que pegar um pouquinho mais de impulso Nas rampas Esse carro aqui é empinado Cara, eu não vou mais conseguir alcançar o meninão, velho O meninão deve ter decolado, my friends Decolado, ó A gente deu aquela viradinha Monstra Vai ter provavelmente mais uns nitros aqui Isso que eu teste raiz esse, hein? Raiz Nossa, velho Olha o cálculo Olha o cálculo Pra chegar na mega rampa E não chegou Essa rampinha vai dar o trabalho Ai, perfeito Ah Ai, cara Escorregou na banana Cara, eu odeio quando dá essa escorregada Cara, 30 minutos Não tem mais corrida curta aqui no canal Não tem mais Ó, eu cheguei nessa rampa ali, velho Nuvem Eu acho que tem que seguir bem nessa linha aqui do meio, ó Você segue na linha do meio Faz o ângulo É É isso Ó, mas achar o ângulo do GTA, gente Achar os ângulos das rampas Coisa de doido, viu? Só falta agora eu perder aqui, ó Ai Ai De ponta a cabeça Vai Uh Tão vendo no mapa Esses pontinhos vermelhos Agora a galera vai se vingar De eu só chamar a corrida difícil Mano A galera que joga comigo Tem gente que fica pistola, mano Porque eu puxo muito a corrida difícil, velho Armas disponíveis Tá É agora, família Ai, ai, ai Ai, 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 ai Cadê? Cadê? Eu vou lançar aqui, ó Bomba adesiva Ai, será que vai dar boa? Não sei não, hein Ai, ai, ai Foca em vencer, Lipão Depois foca nas bombas, vai A gente pode tirar Coisas Modo GTA, velho Coisas Armas Nossa Trabo, viu? Trabo Nossa, que estilinho Eu vou deixar bem aqui, ó Uma bombinha ali adesiva Mais outra aqui E que eu vou explodir alguém, mano Alguém vai cair na trap do papo Aqui, ó Mais uma aqui É, mano Alguém vai cair na bombinha do papo, viu? O maluco tá desviando as bombinhas Ah, meu filho Eu quero pegar esse que tá logo atrás de mim ali, família Boa, acabei com ele Ou não Ai, não acabei Era que eu não acabei com ele não, meu parceiro Não acabei com ele Ai Ai Boa Peguei o checkpoint Vem que vamos Ah, mano Oxe Aqui, ó Aqui vai ser pauleira, gente É a sequência aqui de espiral No Quase Quase que eu caí, ó E tô explodindo a galera, mano Tô só explodindo Os meninão, véi Ai, cara Bom demais, mano Tem que cuidar Porque tá cheio de bombinha De proximidade aqui A galera lança as bombinhas de proximidade Já era, né Bom, galera Vamos ver, né Isso daqui é quase como se fosse um vai e volta Só que com bombas Já pensou um vai e volta Modo GTA Tá, não sei se eu devia ter falado isso, mano Não sei Os criadores aí Que se cuidem Vai Aba por aí, vai Nossa senhora Os paraquedas vão Aqui não Será que isso daqui é roubar, mano? Olha lá, olha lá, olha lá O pangaré usando paraquedas também, mano Ah, não Ah, não, mano Mais gente usando paraquedas Ah, não, véi Ah, mano Eu pensei que só eu que tinha Descoberto É Esta trapaça Bora Isso daqui, mano Passa colado no prédio Deixa, mano Já tem gente que saiu do carro Só para acertar Nossa, agora eu passei bonito, viu? Nossa Passei muito bonito, mano Não, esta daqui, gente Com 18 pessoas Lancei a boa, mano E nada melhor do que a gente chegar, ó Na primeira Posição Eu acho que não fiz uma boa escolha Peguei um carro Bem cagado Tipo, aqui no GTA não é muito bom, né? Esse aqui é o T-Rex É uma Bugatti, galera A Bugatti é boa Mas aqui no GTA, velho Não sei Está modo GTA aqui ainda Ó Que estrutura, mano Que estrutura, meus amigos Ai, cara Escorregou, mano Mas na boa Que estrutura fantástica, viu? Não sei se agora a gente vai ganhar Tem que fazer uma invertida ali em cima Ai Ai, tem que voltar, mano Mentira, velho É modo GTA e tipo Vai e volta Ai, estou lascado, mano Tá, vamos combinar, galera Fazer um acordo Ninguém se explode, tá? Ninguém se explode, demorou? Ninguém se explode Fica de buenas Já lancei minha cota Aquele furgúncio Nossa, quase que eu passei Mano, eu só sei que Ferrou Mano, isso daqui Vocês estão ligados que é impossível, né? Ó Não, cara Eu estava chegando no final, brother Pô, na moral, velho Me ajuda aí, mano Nunca te pedi nada Aproveitar que tem gente indo na frente, ó Aí eles limpam a pista Passei Passei Boa, fiquei aqui em cima Perfeito 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 Calma lá, mano Eu tenho que chegar naquele ar Nossa, velho Ah, mano Ô, velho Por que que tu me explodes? Eu estava ali pra passar, mano Brother Eu coloquei três voltas Três Nossa, velho Três voltas Nossa senhora, velho Isso que é ser profissa Ave, credo Tá maluco, mano Ó, dá pra passar duas pessoas até Tá, né? Nossa, passei de novo Uh Passei Passei de novo, clã Cara, eu estou muito na vantagem Tô, tô dali aqui, viu? Tô dali E olha que eu ainda não peguei um carro tão, 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 tão Tão profissa assim Opa As bombitas Passei Passei em uma tentativa Mano, não tô acreditando, velho Passei em uma tentativa, galera Passei Em uma tentativa, God Ok Consegui esquivar Passei, passei, gente Passei Perfeito Agora só Ai, cara O maluco terminou, mano Esse lovezinho Nasceu pra lua mesmo, né? O cara nasceu virado pra lua Ganhou de novo, mano E, clã Vocês gostam de corridas como essa? Cara, isso aqui Sim que é emoção, meu padrinho Ah, mano Qual foi, mané? Não vi que eu tava vindo aqui, não, fi Ah, qual foi, mano? Ah, mano Tá de caôco, pai Tá de caôco, papi Ó, ó aqui, ó É, mano Só assim mesmo pra driblar, galera Ai, papai Ó, um cedredinho nosso É, família Agora tu tem que assistir, né? Um desses dois vídeos Que eu tô passando aqui na tela E comentar Se você quer ver mais corridas como essa Modo GTA, tá bom? A gente se vê na próxima Um abração do papi E tchau, tchau